Pessoal, vamos falar sobre o fim da obrigatoriedade de fazer autoescola para tirar carteira. Medida excelente, mais do que na hora de acontecer isso. É uma máfia esse negócio de autoescola e DETRAN. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Amônimo, Luou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, esse pacote, esse projeto de parar de exigir curso para tirar carteira já existe há algum tempo. Eu já acho um absurdo isso durante muitos anos na história do Brasil. Não era necessário você fazer curso para tirar carteira. É lógico, é recomendável. Você precisa aprender a guiar. Mas tem muita gente que aprende a guiar muito mais rápido, outros demoram mais tempo. E o que acontecia? Você tinha não apenas a obrigatoriedade de você fazer o curso para tirar carteira, como também a obrigatoriedade de fazer um determinado número de horas-aula. Era um absurdo isso. Virou uma máfia esse negócio de curso. Porque o que acontecia? Os cursos faziam lobby para dizer Ah não, tem muito acidente de trânsito. Temos que fazer mais prevenção. Então vamos obrigar a fazer curso. Tantas horas de curso e coisa e tal. E não, agora tem que ter autoescola. Tem que ter um simulador de direção. Isso chegou a ser exigido aqui no Brasil. Simulador de direção para a pessoa aprender e não sei o que lá. Ser obrigatório. Aí o que aconteceu? Para você tirar carteira no Brasil, o preço explodiu. Porque tinha que fazer não sei quantas aulas na autoescola. Tem que fazer o simulador. Tem que fazer não sei o que lá. Tudo caro para caramba. O que começou a acontecer? Começou a acontecer o fenômeno, que aliás é um fenômeno que já está acontecendo no mundo todo, das pessoas não quererem mais tirar carteira de motorista. Ou seja, o pessoal foi com tanta sede ao pote de ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, criar mais proibição, mais dificuldade, coisa e tal, que o que o pessoal começou a fazer? Começou a não ir nessas aulas. Simplesmente não vai tirar carteira, fica sem carteira mesmo. O que é ruim no final das contas, né? Porque daí você tem todo um problema que desencadeia isso. Você tem menos venda de carro, você tem menos gente guiando, menos gente comprando carro, né? Então, realmente, isso é um problema sério, isso surgiu como um cartelzinho de DETRAN e autoescola, que também tem um monte de outra gente envolvida, o pessoal que faz exame de vista, exame médico, não sei o que lá. É um cartel absurdo isso. Tinha que ser muito simples. Ah, você tem que fazer um exame de vista para renovar a carteira? Beleza, vai no seu médico de sua preferência, você faz o exame de vista e pronto. Tinha que ser assim. Mas não, não é assim que funciona a lei. O DETRAN escolhe o médico que você vai fazer o exame de vista. Que negócio é esse? Que loucura é essa? Como é que eu sou obrigado a me consultar com um médico que eu não confio porque é o DETRAN que exige isso? Não tem lógica nenhuma isso daí. E também, lógico, cria uma reserva de mercado, né? E tem alto esquema nessa parada também. A última vez que eu renovei, o cara falou, não, que você tem que fazer um exame não sei aonde, não sei o que lá. Por quê? Porque o pessoal sabe que tem o poder, você fica na mão da pessoa, não pode escolher outro médico e daí pra ele fazer ele exige que você faça um monte de exame pra você gastar dinheiro. Ou seja, virou uma máfia esse troço em torno do DETRAN, do direito de você dirigir. E no final das contas o que o pessoal tá começando a perceber... Bom, de lado é crédito pro governo Bolsonaro por estar reduzindo esse tipo de coisa. Por outro lado, o próprio pessoal começou a perceber que isso tá dando um problema pra eles. Por quê? Encareceu tanto o processo de você ter carteira que, como eu disse, os jovens não querem mais ter carteira. Tá simplesmente caro demais. Então, seria uma ótima medida isso daqui de retirar a obrigatoriedade de curso teórico pra ter a CNH. Resolve um monte de problema. Hoje você tem uma loucura que é, as autoescolas têm que ter sistema com marcar a presença com o digital do dedo pra garantir que a pessoa tá lá mesmo. Mas aí você vai na sala de aula mesmo, sabe o que acontece? Tá todo mundo jogando joguinho no celular, porque botaram lá obrigatoriedade, não sei quantas horas aula pra ensinar a dirigir, sendo que não precisa disso tudo. Fizeram isso, lógico, né? Máfia, ganhar mais dinheiro, hora aula, você tem que pagar essas horas aula toda. Então, no final das contas, fica o pessoal lá jogando joguinho, jogando buraco na sala de aula e um vídeo passando no fundo que ninguém presta atenção, porque, né... Enfim, é uma máfia esse troço. Realmente é ótimo acabar com isso. Vai reduzir o número de autoescolas, não vai acabar totalmente, porque, de fato, as pessoas precisam aprender. Então, algumas aulas as pessoas vão continuar fazendo. A questão só é, realmente, a obrigatoriedade é que é o ruim nesse caso. Eu acho que deviam aproveitar e incluir também essa questão de você poder fazer o exame de vista em qualquer médico. Pô, para com isso. Por que precisa ser médico do DETRAN? Ah, não, mas tem que ser um médico que o DETRAN confia. Não, peraí, cara. Qualquer médico, se o médico fizer um exame falso, ele responde até criminalmente por isso. Então, não tem essa, não. Qualquer médico que você quiser fazer, você pode fazer. Enfim, acho um absurdo esse tipo de coisa. E está aberta aqui a consulta pública para duas resoluções no Conselho Nacional de Trânsito. Uma que altera a formação do processo de formação de condutores. E outra que aprova o Manual Brasileiro de Formação do Condutor. E daí isso diminui, tira a obrigatoriedade das aulas. Acho um passo excelente, uma coisa muito positiva mesmo. Retirando a obrigatoriedade do curso, você acaba tendo uma redução de, no mínimo, de R$500 nas taxas para tirar a carteira. Para tirar a... para você tirar a primeira carteira, a primeira CNH. E, mais do que isso, o próprio curso, o próprio valor do curso, que realmente é um absurdo de caro. E você pode não precisar de tantas aulas. Você faz as aulas que você precisar para poder fazer a prova do DETRAN e passar e tirar a carteira. Eu já falei, eu acho que, mesmo isso, você ter esse monopólio do DETRAN é exagerado. Deveriam ter entidades privadas que certificam os motoristas. E, com isso, você tem várias entidades em competição, de forma que elas possam oferecer um serviço melhor, por um preço melhor. E não tem esse monopólio do DETRAN em emitir carteira de motorista. Isso é um absurdo completo, esse tipo de coisa, né? Enfim, é uma boa notícia. Eu espero que essa lei passe, que realmente acabe essa coisa de obrigatoriedade de curso. Não, não vai fazer diferença nenhuma. Ah, não vai formar condutores piores. Para com isso. É o que eu estou falando para vocês. O pessoal fica jogando baralho nessa... Você acha que o pessoal jogar menos baralho vai prejudicar o trânsito? É lógico que não. Não tem lógica nenhuma. Só tem lado positivo nesse projeto. Tem que acabar mesmo com isso. E, ó, dica para o Bolsonaro, tem que acabar também com a máfia dos médicos do exame do DETRAN. Tem que permitir que a pessoa escolha o médico que ela quiser para fazer o exame de vista dela na renovação da carteira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.